Olha aí pessoal, o Rods e o Fênix, esses dois é profissional, é os melhor, nossa senhora, o Mister amassou o Rods, ô Mister, você é profissional aí. Olha o Folgaz pessoal, esse joga muito, esse é um dos melhores da live, Folgaz, esse é top, não tem para ninguém, olha ele até dança pessoal, meu Deus, o que é isso, ô Folgaz, até a calcinha apareceu, tá louco Folgaz? Ícaro vai amassar o Lobo, o Ícaro não tem para ninguém pessoal, esse joga muito, é um dos melhores da live, Ícaro você é top meu amigo, olha o Ícaro pessoal, esse amassa, ainda sabe dançar ainda, olha, ele dança e já levou um capa aí, você joga muito Ícaro, nossa, amassaram o Ícaro, coitadinho. Ô Mister, amassou aí, olha o meu amigo Pedro Zavala, esse joga demais, esse é profissional gente, não tem para ninguém, ele amassa, o Pedro joga muito, não tem para ninguém, é um dos melhores da live. Ô Pedro Zavala, ô Pedro Zavala, joga muito meu amigo, meu co de vovô tiktok, olha o Pedro aí pessoal, esse é a massa, tamo junto aí. Olha o Moitinha, esse joga muito, Moitinha é top, é um dos melhores da live, ele é fraldinha, mas é meu amigo, esse Moitinha joga muito, o Moitinha, olha o jeito que ele bebe o Childão, é profissional, só profissional que bebe o Childão. Olha o que ele faz com a Marretinha aí, Moitinha, você joga muito Moitinha.